Com a bolsa da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dor de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo emendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um astrezinhos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde no refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Me escolheu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Falando frentemente um astrezinhos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde no refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você Com você E sobre ser feliz Com você Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você Com você E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Entre os CDs O moral de Salvador Bahia Ei, Salvador! Ai de Suferinha! Natanzinho! Natanzinho falando de amor Escute aí, ó! Nessa cidade o clima tá quente Passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima dá frio Não mesmo o quarto e os dois sozinhos Em beijo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder Na boca Na boca que falou de amor Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Iam se machucar Senhoras e senhores No quarto No quarto e os dois sozinhos Nem beijo a gente dá mais Mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder Não sei o que fez a gente se perder Antes de alguém trair E um se machucar A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá E melhor parar por aqui Antes de alguém trair Iam se machucar É o Natanji E o Ferinha Vale o Ferinha no negócio Joga a mãozinha pra cima Faz barulho, Salvador Joga a mãozinha pra cima Faz barulho, Salvador Fala 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 Faz o seguinte Me dá um minuto Da sua atenção Eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que cê tá agindo assim Do nada me tratando mal Essa pieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixar Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar a sua boca Por que cê tá doendo em mim 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 Naia Me desculpa, sei que é tarde Eu te acordei Aproveitou que essa vai ser a última vez Eu te juro que dessa visão Vou só falar O sentimento, Nassu Sentimentos, ó Coração ainda tá na fase de beber Toda vez Toda vez que ele bebe Lembra de você Toda vez que ele lembra Quer te procurar Bora lá Mas isso vai passar Eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Tem que eu tenha que achar Uma cópia exata de você Eu vou te apagar Tem que eu beijar o mundo inteiro Pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar Uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijar o mundo inteiro Pra te superar Isso é o ferrinho A palavra de amor Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe Toda vez que ele bebe Lembra de você Toda vez que ele lembra Quer te procurar Mas isso vai passar Eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Eu vou te apagar Nem que eu beijar o mundo inteiro Pra te superar Um lado pro outro Um lado pro outro Obrigado Nath, seu Deus abençoe meu irmão Obrigado Salvador Faz barulho Faz barulho Salvador Amém